Música Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo digital online, tô aqui com Alan Fala galera, beleza? E com excelência Gamer Fala pessoal, beleza? Pra fazer a corrida Racing, quem criou foi o Ido Barats Tem 2.46km, vamos de desportivos clássicos, mano, bora lá? Bora Então bora lá galera, uma corrida de carros esportivos clássicos E informação importante, o clima está limpo Minha Ainda bem, mano, ainda bem É, mano, vai que o limpo... Ô carro, ô carro, ô Ô carro, mano Vamos de Z-Type? Todo mundo de Z-Type? Vamos, vamos, vamos Esse carro é intenso, mano Nossa, é o carro do Zecker Ubu, mano É, mano Z-Type Ubu Minha Minha, nossa Não parece o carro do... 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 Dick Vigaristo? Também Não, parece do Z-Type Ubu, cara Z-Type Ubu? É que eu não tô lembrado do carro do Z-Type Ubu, mano Eu tô lembrado do carro do Dick Vigaristo por causa do Muttley, mano Ih, mano, tá tirando o caca do nariz Minha É, mano É, mano Vem aqui, pica-pão Nossa, velho, esse carro é uma bela numa chimbica, hein, mano Ele não vira direito, mano Não vira, mano Não vira, mano? Ah, que... Ah, mano Ah, nossa, velho Nossa, velho, só pneu, mano Nem peguei o check-in-point, velho Renderizou uma hora depois o bagulho aqui, mano Renderizou em cima aqui, velho Eu dei sorte porque eu bati em alguém ali, velho É, mano, eu explodi alguém Explodi quem? Não, eu não explodi, eu bati na rampa e voltei, velho Quase explodi Ah, sim Minha nossa Oh, oh Oh, oh Nossa, que chimbica, mano Eu vou, eu vou descer, vou empurrar a chimbica aqui, mano Que tá aqui Que isso, mano Nossa Nossa, olha as tretas, mano Essa é a corrida anti-brodagem, mano É, mano, é Depois dessa, velho Depois dessa, velho Minha nossa Acabou, mano Ó Olha lá, ó O Alan tentou me rodar, mano What the fuck, mano É, mano Anti-brodagem Hashtag sem querer Hashtag tudo sem querer É, mano Hashtag tudo sem querer, mano Minha nossa Fiquei em doido Corrida do Dick Vigarista, mano É, mano Por isso que tem a ver com o Alan querer me rodar Porque ele é um vigarista Não Sai pra lá, mano Fala a verdade, Alan Você quis me rodar, mano Só pra não ficar Eu quis, não Essa eu quis Arrode, mano Arrode, mano É, mano Tem que dar uma vari... Eita, porra Eita, porra É, mano É, mano O nome do meu vídeo vai ser o Alan arrodeando, mano É, mano Nossa Senhora Bom, galera Então é isso aí Eu ficando por aqui Se você curtiu esse vídeo Deixa aí o seu like, seu favorito E fala um tchau aí, Alan Valeu, galera Falou E até a próxima Seu boss vai rodar outro Falou, pessoal Até mais Então é isso aí, galera Valeu E fui Falou Tchau